Oi pessoal! Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Riachuelo do Aracaju Park Shop pelas roupas que estão em promoção. Eu espero que vocês gostem, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo! Se inscreva no canal! 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Então é isso meus amores, esse foi o nosso tour de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!